Salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, hoje eu vou falar de Bitcoin Falei de Bitcoin em vídeos anteriores, legal, vou falar de novo pra atualizar vocês, né, então já começa deixando like Deixa um like, compartilha, vou parar de fazer vídeo, mas se você não deixar like aí e se inscrever, tem que se inscrever no canal, hein Se não se inscrever no canal, vai acabar essa mamata, então se inscreve no canal, deixa o like, comenta aqui embaixo, tem que engajar, tá, porque Praticamente dando dinheiro pra vocês, né, praticamente dando dinheiro pra vocês aqui, apesar, deixar bem claro que o meu estudo é sempre educacional Quando eu falo que eu tô dando dinheiro pra vocês, assim, eu passo o estudo, eu passo a experiência, eu criei a técnica FireMate Então eu coloco o melhor estudo FireMate ali, né, e vocês podem utilizar o que eu tô te ensinando pra operar, quem aperta o botão é vocês Então vocês estão pegando ali as ideias do FireMate, as regras do FireMate, vocês colocam o FireMate no gráfico de vocês e vocês operam É assim que funciona, né, e vamos falar de Bitcoin aqui, cara, Bitcoin é o seguinte, compartilhando a minha tela aqui Bitcoin, eu vou começar o estudo igualzinho eu comecei o estudo anterior, tá, é até rápido, ó Marquei o topo mais alto do Bitcoin, olha que foi, gente, eu não entendo vocês, por que vocês não ganham dinheiro Marquei o topo mais alto do Bitcoin, marquei aquele fundinho da correção, que teoricamente era o 50% aqui embaixo, tá Era o 50% dessa expansão entre o topo mais alto e aquele fundão lá, né, desceu aqui, ó Tá, vocês vão perceber que é mais ou menos ali na região de 50% Onde o mercado foi já na semana, na semana que eu postei o vídeo Quando eu gravei o vídeo anterior, ele tava exatamente na região de 50%, entendeu? Tava exatamente ali quando eu gravei o vídeo Porque tava aquela quedinha que tava vindo aqui, ó Play, exatamente na região de 50% Essa região de 50%, como eu mencionei, ela funciona como, cara, uma linha adequador pra mim O que você tem que levar em consideração aqui? Quando você vê o gráfico caindo, o Bitcoin É, você vai perceber, aqui eu tô utilizando o gráfico semanal, tá Como eu falei, eu não fico sapeando o tempo gráfico Não fico sapeando isso aqui, então eu sou muito objetivo Eu escolho o tempo gráfico da visão ali, do estudo, né, onde eu vou começar o estudo, daquilo que eu tô enxergando E eu coloco aqui o M15, que é o meu tempo gráfico de execução, né Mas Bitcoin, assim, na boa É, pô, cara, faz trade e enxar o USD, vai fazer tradezinho em dólar aqui? Cara, na boa É melhor você fazer trade e enxar o USD, que é muito mais foda Tá? Esse estudo Bitcoin, na minha opinião, ele serve pro cara que quer comprar e deixar em carteira, tá ligado? Essa que é a ideia Tá? O cara que quer comprar ali o Bitcoin mesmo, deixar em carteirinha E fazer uma saída lá no... Cara, é isso Pra fazer trade tem coisa melhor, gente Desculpa Trade assim, trade em dólar, tá? Porque aqui vocês estão operando Bitcoin em dólar, né? Que é o trade no gráfico Porque se você também... É... Porque se você também comprar, deixar em carteira e sair lá em cima Também foi um trade Não deixa de ter sido um trade, tá? Então, é... Mas aquilo, cara É legal pra comprar e deixar em carteira esse estudo Por exemplo Quando saiu o vídeo, né Essa região de 50% já era uma boa região pra ter comprado ali E ter montado uma carteirinha de Bitcoin ali Por quê? Quando ele começa a cair A galera fica muito apavorada, né? Ai, será que vai cair de vez? Será que é o fim de Bitcoin? Não sei o quê Já será que tem vídeo no fim de Bitcoin? Os caras... Pô... Corrigiu 50% E os caras tá fazendo vídeo na internet Falando de fim de Bitcoin Vocês são de sacanagem comigo Tá de brincadeira Tem que esperar corrigir mais, gente Pra falar de fim de Bitcoin Tem que esperar pelo menos cair metade a metade aqui Aí tudo bem Mas, pô... Corrigiu 50% Filé, pô... Entendeu? Mas é normal É isso Isso funciona também no mercado de ações, tá? Tipo... Quando a galera tá toda apavorada ali Não acreditando mais na empresa Alguma coisa do tipo Muitas vezes tem uma situação de... Sei lá... Uma crise no Brasil também Caiu um monte de... Caiu um monte de empresa Eu acho que a galera apavorada, né? É a hora de... Procurar algumas empresas boas pra comprar E fazer uma saída ali no topo mais alto dela Enfim, dá pra brincar bastante com isso E o Bitcoin aqui é muito parecido, cara Quando ele corrigiu os 50% Ali já era uma região bacana Primeiro, se você jogar no M15 Projetando no M15 Você vai ver o Affymate agindo Agora eu vou falar de M15 A M15 é pra aquele cara Que faz o tradezinho mais curto, né, cara? Ela não é nem muita referência ali Pra mim não é nem muita referência de entrada, tá? Então pra aquele cara Que faz o tradezinho mais curto ali Tá vendo aqui, ó? Ficou ali na linha, né? Ficou na linha E depois... Subindo, né? Então a gente teve um grande movimento Desde lá de baixo Até onde pode ir essa correção, Marcelão? Agora eu vou falar Da onde que ele... Pra vocês ficarem calmos, né? Com a questão das altas Então dá uma fracionada aqui no gráfico, ó Não fica... Tá subindo e o gráfico fica tudo feliz Aí tá caindo e fica tudo triste Vocês tem que entender primeiro Das possíveis correções, entendeu? Se você marcar uma região de 5... Tá vendo, ó? 50 do 50 aqui, marquei Projetei canal Vou dividir o 50 do 50 Dá uma fracionada aqui Né? E a gente vai ter mais uma possibilidade De correção aqui Então eu tenho várias linhas aqui, ó Várias linhaszinhas do Equador Tá? Então aqui eu tenho outra região Então possivelmente aqui Ele já passou... Ele já foi no 50 Ele já veio no 50 Né? Vixe Já fez um movimento de correção De 50% Que foi lindo Né? Já voltou E aí você tem que trabalhar Nos canalzinhos, filho Ó, 50 do 50 aqui, ó Ele já tá pra cima, ó Tá vendo? Tá pra cima dele, ó Onde que ele tá buscando agora? 49 Aí você tá comprado Primeiro, você tá comprado Lá no 34, né? O cara foi lá Ele viu 50, tal Comprou A questão é Onde é a minha saída? Né? Onde você vai sair? Né? Ah, eu vou sair Cara, no 50% Da correção da alta Pô, tu sairia no 40% 49 mil 49 mil do zero Ah, eu vou sair no topo mais alto Marcelão Eu acredito que o Bitcoin Vai chegar no topo mais alto Faz que nem eu na Oi Eu comprei Oi A 81 centavos Lá atrás A Oi chegou a 2,55 Eu não saí Eu acredito Pô, eu queria 3,40 Entendeu? Ela chegou a 2,55 Eu não saí Porque eu queria 3,40 Aí o mercado começou a voltar Né? Ele agora tá 91, 92 agora Tá quase no meio Da minha entrada Então vocês tem que ter Um objetivo aqui Do que vocês querem Tá? Então quando o cara Entra e faz uma entrada ali Ele tem que ter esse objetivo Ah, eu tô com a minha saída No topo mais alto 64 mil Ok? Então você tem que entender Que o mercado Chegando aqui em 49 E ele começa a cair aqui Cara, você não tem que ser mão de alface Entendeu? Você não precisa ser mão de alface E sair da sua carteirinha Sair dela aqui no meio Porque a gente tá passando Uma possível correção Até o 42 Né? Se você travou no 0x0 aqui Você ainda tá pagando o risco De ele corrigir um pouquinho mais Ali no 50 de novo Que pode ser um pouquinho mais complicado Porque se a tendência for contínua agora Ele tá buscando o topo mais alto Só que pra isso, né? A gente vai gravar vários vídeos aqui Atualizando vocês Só que pra isso Ele tem que Ah Agora romper aqui A próxima região que é 49 49 49 963 Ele tem que perder essa região Pra quem gosta de mapear mais o gráfico ainda Sobe mais um canalzinho aqui, ó Sobe mais uma expansão Projeta aqui, ó 46 Então são tudo resistências importantes Tudo resistência foda E cada resistência dessa aqui Ela tem a sua importância Aqui você tem a região de 50 de 50 Pô, se ele bater aqui Possivelmente ele tá buscando os 50 do movimento alta Ele caiu nos 50 Então aqui é os 50 do 50 do movimento alta Entendeu? Ele se mantendo acima dos 50 do 50 do movimento alta É a possibilidade É que tá buscando o topo mais alto Então todas essas regiões te deixam tranquilo Quando você tá montando aí tua carteira Quando você tá comprando Bitcoin ou vendendo, tá ligado? Tipo, é... Fazendo os trades mais posicionados, tá ligado? Não vejo sentido, tipo, em operar em dólar Abrir trade aqui na corretora, tá ligado? Tipo, operar em dólar sendo que no Forex A gente tem opções muito melhores O Shaw SD é muito mais bacana Dá pra ficar operando Gente, é aquilo Volume e volatilidade, né, cara? Quer fazer trade Da forma como eu opero no Forex Tem que ter volume e volatilidade O mercado do Forex é o maior mercado do mundo Ele gira de 5 a 7 milhões de dólares por dia Então, quando eu entro numa região Eu entro ali comprado numa resistência ou vendido no suporte A probabilidade do mercado buscar o meu preço de alvo É muito grande Porque o volume de negociação ali é gigante, entendeu? O Bitcoin isso é um pouco mais complicado Ele é muito mais especulativo Então, você tem que ter uma estratégia aqui do que você quer Tem que ser objetivo, né? Tem o cara que comprou ali no 50 Montou a carteirinha dele Tem que prestar atenção Onde está a tua saída ali, né? E nas regiões de correção Se realmente é uma correção, tá ligado? Se realmente é uma correção Ou é possível reversão É aquilo que eu falei Daqui pra baixo No 50 Tudo pode acontecer ainda, né? Mas a possibilidade agora É dele retornando Então, ele pode chegar em qualquer região Dessa aqui de 50 E voltar Ele pode chegar em qualquer dessa região aqui E voltar Ele pode chegar no 50 E sem voltar Aí a gente tem que analisar aí De médio e long A gente precisa analisar Se ele está batendo a região Ou está fazendo pullbackzinho E está continuando a tendência Entendeu? E isso vai te deixando mais tranquilo aí Acompanhando aí a sua carteira, né? Essas regiões aí do Bitcoin Acabam te deixando mais tranquilo Pra poder entender Se o mercado literalmente Está buscando o seu preço Ou não E até pra você Esse tipo de vídeo aqui Eu acredito que ele serve pra você Não cair tanto no condo vigário por aí Sabe? É muito grupinho de WhatsApp Já comeu essa merda Quer investir? Fica em grupinho É muito grupinho É muita falação É muito cacique pra pouco índia, entendeu? Tem muito cacique e pouco índia Então assim É muita gente dando opinião besta E às vezes você fica meio perdido É tanta opinião Que você fica meio perdido, entendeu? Então esse tipo de vídeo Te ajuda a entender Se literalmente O que a galera está falando Ou aquilo que você acredita Faz sentido, entendeu? O gráfico ele vai te mostrando isso Quando você aprende a olhar o gráfico Tudo fica mais tranquilo Beleza? Deixa o like aí Compartilha o vídeo Se inscreva no canal E é isso E até o próximo vídeo Tei! Tchau!